Como estão os aniversariantes dessa quinta-feira, Leãozinho? Bom, hoje estão aniversariando Alexandre Borges, o ator, querido, né? O Jonathan Hagensen, que voltou aí nessa novela Vai na Fé, tá fazendo um bandidão, né? Alivian Aragão, a filha do Renato Aragão, atriz. Wellington Muniz, meu querido, Elito Ceará, humorista, um grande beijo pra ele. Parabéns. Minha amiga Mônica Venerable, né? Radialista, maravilhosa. Eu trabalhei, nossa, foi minha parceira de mais de 10 anos, querida e uma grande radialista. Hoje o Guilherme Arruda, também, com quem eu trabalhei na Band, modelo, né? E o Fred de Castro, que eu acabei de falar, médico e BBB 23. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Muito bom. Vamos começar? Vamos começar a dançar, notícia triste pro Brasil, né? O sambista e compositor Germano Matias, era um dos ícones do samba paulista. O que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aqui na TV Gazeta e apresentá-lo aqui. Se não me engano, foram mulheres que eu estive com ele. Era um querido. Um querido. Eu conheci ele, rapaz e eu, menininho. E o pai dele era conhecido da minha mãe e ficamos amigos e acompanhei a carreira dele. Foi realmente, além de a Dona Irã Barbosa, acho que o outro grande representante do samba paulista. Sem dúvida nenhuma. Foi ele, Germano Matias. E quem diz que em São Paulo não tem samba, tá aí Germano Matias pra desmentir mesmo, né? Segundo a produtora do sambista, Angélica Tobias, ele estava internado com uma forte pneumonia em um hospital da cidade. O catedrático do samba, como era carinhosamente conhecido no meio da música, Germano ingressou no mundo do samba em 1955 e chamou atenção por causa do seu jeito peculiar de interpretar o gênero, sempre de forma sincopada. Também ficou marcado por usar uma tampa de lata na percussão, técnica que ele contou ter aprendido com engraxates que frequentavam a Praça da Sé no século passado, né? Em 2010, recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo para pessoas que prestaram serviços importantes aos paulistas. Em abril do ano passado, lançou o single Já Foi Meu Carnaval e preparava o álbum 67 anos de samba, tradição, para celebrar aí os 68 anos de carreira. O velório acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, começou agora às 8 horas da manhã e irá até às 14 horas. Um grande beijo aí para todos os familiares, esse querido Germano Matias. Com certeza, sinto o nosso abraço, né? Exatamente. Mas deixa um legado maravilhoso, né? Que a gente só celebra por isso, né? Deus me. O que mais? Imperatriz Leopoldinense, a campeã do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. A Escola Verde Branca de Ramos chegou ao nono título da história apenas um ano depois de regressar ao Grupo Especial em 2019. Foi rebaixada para a série Ouro, né? Em 2020, conquistou o acesso e em 2022, reestriou na elite do Carnaval, quando ficou em décimo lugar. A vitória, 22 anos depois da última conquista, veio com uma divertida fábula sobre Lampião, o rei do cangaço. O carnavalesco Leandro Vieira, que conquistou seu terceiro campeonato no Grupo Especial, retratou a vida e a morte do jagunço barrado no inferno e no céu. A luz da cultura do cordel e no nordeste multicolorido. Em segundo lugar, ficou a Unidos do Viradouro, lá de Niterói, né? E em terceiro, a Unidos de Vila Isabel, que na minha modesta opinião tinha que ter sido a campeã. Mas alguém, a Regina falou ontem no programa, que um professor de história disse para ela que não ia ganhar a Vila Isabel porque não tinha enredo. Era linda a escola, mas não tinha o enredo. É mesmo? É, e que isso é muito importante. Eu não tinha esse conhecimento. Mas eles sempre não se baseiam em alguma história, em alguma temática? Isso já não é considerado o enredo? Então, eles mostravam várias coisas e a comunidade, mas não tinha mesmo um enredo mesmo clássico, vamos dizer assim. Então, acho que talvez tenha sido isso. Mas, na minha opinião, arrebentou a Vila Isabel. Nossa Senhora! E o rebaixamento da Império Serrano foi altamente criticado, não só pelos próximos ao Arlindo Cruz. A esposa do Arlindo Cruz se revolta com o rebaixamento da Império Serrano. Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, está revoltada com o rebaixamento da Império Serrano. A escola de Madureira voltou ao grupo especial nesse carnaval e apresentou o enredo também lindo. Comoveu todo mundo na avenida, lugares de Arlindo, em homenagem ao cantor e compositor. Para a empresária, o que aconteceu com a Império é um destino comum. As escolas que deixam o grupo de acesso e voltam para o especial. Quando foi que uma escola que sobe para o grupo especial não está condenada a descer para o grupo de acesso. É uma desmotivação profunda. A escola que vai subir já sabe que vai descer, disse ela, né? Bem revoltada mesmo. A Império Serrano fez um carnaval impecável, digno, emocionante, contando um enredo com transparência, ela disse. No dia do desfile na Marquês de Sapucaí, a Império Serrano preparou uma estrutura especial com equipamentos médicos para receber Arlindo Cruz no desfile. O sambista homenageado desfilou em cima do último carro alegórico da agremiação com oxigênio para ampará-lo caso necessitasse. Foi todo um esforço. Foi todo um aparato médico para receber ali. É uma revolta muito grande. Com toda certeza. Ela tem uma certa razão. Você vê que a Imperatriz, depois de 22 anos, é que foi ganhar novamente. Ela tem um certo... Não sei como são os bastidores. A gente não conhece. Eu não vivo do carnaval, também não conheço. Mas eu vi muita gente revoltada, jornalistas, inclusive, falando sobre isso e questionando muito o fato do Império Serrano ter descido dessa forma, como se tivesse ali um quê de politicagem, umas coisas assim, dos bastidores, como você falou, que a gente não conhece, não sabe. A gente não sabe, né? Revelar que o pai foi diagnosticado com demência frontotemporal, né? A cantora de 31 anos usou o Instagram para se manifestar e admitiu que não tem sido fácil lidar com a situação, mas se mostrou grata pelo apoio dos fãs nesse momento. Sentindo-me emocionalmente cansada e meio sobrecarregada, mas também muito maravilhada com o amor que tantas pessoas têm pelo meu papai. Escreveu o escudo, né? É, vamos ver aí também quanto tempo vai ser esse sofrimento dele. Ah, eu espero que a medicação consiga segurar o máximo, né? Exatamente, né? Até porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, daqui a pouco o doutor Marcelo Valadares vai estar com a gente, para explicar um pouco mais sobre que tipo de demência é essa. E uma dúvida que eu tenho, inclusive, vou passar para ele, porque eu lembro que quando a gente falou, há um tempo atrás, sobre as dificuldades que ele estava tendo na gravação do filme que ele finalizou, se não me engano, em 2021, né? O último filme que ele fez, eles estavam evitando falas longas, né? Muito texto, porque ele já estava com dificuldade de memorização de palavras, né? Nessa coisa da memória, estava bem comprometido, muito triste, né? Aí eles, inicialmente, deram um diagnóstico, né? Claro, a equipe médica, de afasia. A gente chegou a falar sobre isso aqui, né? Aí eu queria entender se a afasia evolui para essa demência frontotemporal, ou se foi um diagnóstico errôneo na época, né? Se já era um início dessa demência, ou se realmente é um princípio dessa demência, né? A gente tem tantas dúvidas sobre esse assunto, né? Por exemplo, se é uma coisa genética, ou se qualquer pessoa corre o risco de ter... Se tem alguma coisa a ver com os nossos hábitos, inclusive, né? Exatamente, os hábitos alimentares. O que a gente pode fazer para evitar isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, com o doutor Marcelo, e aí você pode mandar também as suas dúvidas para a gente, claro. Aqui, através do arroba Revista da Cidade TV. E daqui a pouquinho a gente conversa mais... Vamos falar da festa do líder, o Carna Black, que teve muita peruca e bolo de aniversário para ele. Tá certo, é o BBB que não está causando tanto quanto deveria. Não, não, não.